Num vídeo, né, se vê... Isso é um vídeo, né, é um vídeo, né, eu tenho um vídeo, né, eu quero saber do senhor, que o vídeo eu ouvi, eu assisti, eu sei o que aconteceu, pelo vídeo. Você não pode botar o vídeo aqui pra todo mundo. Vai ser colocado, vai ser colocado. Eu quero saber do senhor. Doutor, eu lembro que eu tava que nem uma criança desesperada, esperando, pra não poder apanhar. Tomei chute na cabeça, tomei tapa, tomei soco, tudo, o senhor imaginou, de agressão. E fiz o corpo do zero e o corpo do delito. Certo. Última pergunta, senhor Cristiano. Essa camisa que o senhor tá usando é da Lacoste. Excelência, pela hora. Excelência, não é impertinente, porque eu tô traçando como interrogatório, eu tô delimitando o perfil do réu. E essa camisa, é uma camisa que ela custa 600 reais. Eu tô fechando.